Ela vai limpar, entendeu? Ela mora com a senhora, não mora? Mora, deixa que faça a senhora da família. Ela, e a outra, e o cabelo. Então, sem essa, a gente quer ver não, sem essa, a gente quer ver não. Não dá mais esse estado, aqui não tem medo de escrever ainda. Tem que fazer daqui e pronto. Quer dizer só de menar aqui? Não, eu já não tenho cuidado não. Eu já não tenho cuidado nenhum, não. Eu já não tenho cuidado. É a Rafael, a Rafael. Eu já estava muito aticada com a voz de sapato, eu só passo na sala. A gente ilumina aqui. Tem alguém? Ilumina aqui. Que dança. Está bonito. Tchau. 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 Tchau.